Gente interessante num bate-papo sobre arte e cultura. Esse é o Cultura Mix, um programa onde você fica por dentro do que acontece de melhor na cena cultural de Sete Lagoas e região. Interaja conosco em nossa página no Facebook e deixe seu recado. Eu sou o Jorge Machado e te espero no Cultura Mix.